Olá, o suicídio na verdade é uma dor intolerável, uma dor que não se pode pegar com as mãos, mas pode sentir em cada pele, em cada tecido do nosso corpo. O suicídio na verdade é a busca do ser humano para eliminar uma dor que ele já não sabe mais o que fazer, onde ele perdeu o controle da vida, ele perdeu o controle da situação e é um pedido de socorro, talvez o último grito da alma, o comportamento suicida, que são os pensamentos, os planos, que são as ideias. Na verdade, atire a primeira pedra que nunca pensou em morrer, que nunca pensou em ir embora para um céu que se criou, que nunca pensou em partir dessa terra depois que perdeu alguém, depois que perdeu alguém adquirido, depois que passou por uma frustração, uma injustiça. Quem nunca pensou isso? Atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra quem nunca ficou angustiado ao ponto de não pensar em mais nada, a não ser que a vida poderia ter acabado ali. Esse desejo de morrer, essa angústia se torna tão grande, tão forte, que a pessoa vê o suicídio como a única alternativa. Uma pessoa com comportamento suicida, com pensamento suicida, ela não precisa de julgamentos, já tem bastante, ela não precisa de presentes, ela não precisa de frases motivacionais, ela precisa que você esteja junto com ela, que você esteja presente nesse momento com ela. Porque é uma fase que às vezes demora muito tempo, mas passa. E os dias cinzentos irão clarear, se a pessoa corretamente fizer o que tem que ser feito. Cuidar desse patrimônio, desse corpo. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. O fator religioso é um fator de proteção sim, comprovado cientificamente, comprovado no Cielo, comprovado nas revistas científicas, é comprovado por A mais B. O fator de ter fé, Deus, é um fator de proteção. Então exerça isso. Grude, corra, esteja junto com essa pessoa que está sofrendo, porque amanhã pode ser você. Essa pessoa está precisando muito mais do que uma viagem para fora, muito mais do que um presente, muito mais do que um cartão de crédito. Ela precisa da sua companhia, do teu acolhimento, do teu calor. Nenhum Facebook, nenhum Instagram, nenhum celular substituirá o calor humano. Eu estou junto com você. Vamos passar junto. Vamos passar esse vendaval junto. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, porque Deus é bom. Eu já vou no plástico. Eu já vou no plástico.